Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Olha que salgado bonito que vocês vão aprender a fazer aqui hoje, gente. Que maravilha de salgado. Um dos salgados mais fáceis que tem aqui no canal para fazer. Super fácil, o melhor de tudo, que é barato, né? Além de fácil, sai bem em ponto aí. Então, excelente para vender, né? E vender e ganhar o dinheirinho aí. Quem não precisa de dinheiro, né? Então venha comigo e vamos aprender a fazer. Vamos lá. Tá? Então vamos começar aqui pela massa, né? A gente vai fazer uma massa aqui de alta qualidade, né? Uma massa deliciosa. Então a gente vai usar leite, né? Em vez de água, a gente vai fazer com leite. Tem aí 250 ml de leite. E esse leite está morno, gente. Vamos colocar aqui cerca de 50 ml de óleo. Óleo de soja aí comum. E vamos colocar aqui um ovo inteiro. Dá uma qualidade à massa, né? E vamos aqui com o açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. E vamos colocar meia colher de sal. Lembrando que essa colher que eu estou usando aqui é a colher de sopa. Essa colher comum. E vamos aqui usar o fermento granulado, o fermento para pão, né? Eu vou colocar uma colher aqui bem cheia. Ela equivale aqui a mais ou menos 10 gramas de fermento. Que é aquele sachê que vende aí no supermercado. E vamos usar também margarina para dar qualidade aqui à massa. Vamos colocar duas colheres de sopa cheia de margarina. Minha margarina está meio derretida aqui. Que hoje está quente aqui. Ela estava fora da geladeira. Mas é margarina comum. Qualquer marca, né? Duas colheres de sopa são o suficiente. E vamos então dissolver aqui esses ingredientes. Essa margarina aqui junto com o óleo. Às vezes você pode perguntar por que usar dois tipos de gordura. O óleo dá leveza à massa. E a margarina dá sabor. Se você fizer só com a margarina, a massa vai ficar gostosa. Não vai ficar pesada. Então usando os dois, equilíbrio aí. Fica uma massa aí excelente. Dissolvido aqui os ingredientes. Vamos colocar a farinha de trigo. E vamos amassar aqui até dar o ponto. Até ficar bem firme a massa. Eu gosto de ir colocando sempre aos poucos aqui. E a gente misturando devagar. Não precisa sovar, é só dar uma pequena amassadinha. Então vamos lá. Terminando aqui de dar o ponto à massa. Ficou uma massa de excelente qualidade aqui. Porque ela ficou bem amanteigadinha. Não dá para sentir a mão aqui. Até ficou um pouquinho amarela, né? Por causa da margarina e o ovo. Então ficou uma massa excelente. Eu usei aí 600 gramas de farinha de trigo. Então vamos tampar com pano. E vamos deixar descansar aí entre 10 e 15 minutos aí. Para a gente começar a fazer os salgados. Bem, a nossa massa já descansou aqui, né? Para uns 10 a 15 minutos aí. Então vamos pegar aqui a metade dela. Vamos fazer só da metade. Fica mais fácil aqui para eu mostrar para vocês. Vamos farinhar aqui a bancada. Vamos esticar um pouquinho a massa. A gente vai precisar dela mais comprida, né? Uma massa bem maleável e muito boa de trabalhar. Bastante farinha, né? Para não pregar. E vamos abrir aqui com o rolo. Vamos devagarzinho aqui com o rolo. Com a massa super fácil de abrir. Começou a ficar ruim para abrir. É só virar. Vamos abrir ela aqui por cerca aí de 3 milímetros. De espessura, né? Uma espessura aí média. Só ir virando. Não adianta por força. É só jeito mesmo. Ir virando, esfriando e abrindo. Mesmo para você que nunca fez, você vai conseguir fazer aí com facilidade. É só ter paciência e não ficar com pressa. Terminando aqui de abrir. Vou mostrar aqui para vocês a espessura. Cerca aí de 3 milímetros, né? Uma massa média. Vamos cortar. A gente vai cortar aqui. Vamos tirar primeiro essa borda para ficar aqui os cortes mais ou menos iguais, né? As bordas ficam irregulares. Essa massa a gente junta com outras pontinhas. Depois é só juntar e abrir novamente. Então vamos cortar aqui em forma de triângulos. Bem simples, você corta um triângulo para um lado, um triângulo para o outro. Dessa forma aqui, você vai aproveitar aqui toda a massa. É bem prático. Vamos acertar aqui também a parte de cima aqui que a gente não acertou. Vamos tirar uma bordazinha aqui para ficar retinho, né? Eu tenho aqui o recheio que a gente vai usar, né? Presunto e mozzarela. Apresentado e mozzarela. Vamos colocar aqui uma fatia aqui e uma fatia de apresentado em cima. Vou colocar aqui mais perto que é melhor para mostrar para vocês. E vamos cortar aqui com o cortador ou com a faca. Vamos cortar em quatro partes. Dada uma parte, a gente enrola. Vamos começar aqui. Vamos virar, né? Pegar aqui um triângulo aqui, virar. Coloca no centro. E enrola. Bem prático. Enrolou. Deixa a pontinha para baixo. E vamos juntar aqui. Junta aqui as pontas, dobrando. E aperta. E cole aqui com os dedos com força aqui. Vocês colem aqui. Olha o quanto fica bonitinho. Super prático, né? De fazer. Vamos fazer mais um aqui. É só enrolar aqui o recheio. Vai aqui enrolando. Sempre deixa essa pontinha para baixo. Junta. Força aqui que ele dobra. E uma aqui as pontinhas. Pontinha aqui. Você aperta. Vai apertando que ele vai colar um na outra aqui. Bem fácil, né? Salgado aí. Facile de fazer. Um dos mais fáceis aqui do canal. Essa massa é uma delícia, gente. É uma massa maravilhosa. Vamos ver o tanto que vai ficar bonito depois de assado. Juntou. Que é muito bom de fazer. Bem gostoso de fazer. Porque é fácil. Vou fazer aqui mais um. Há quem goste de doce, né? As pessoas que gostam de doce. Pode tirar aqui o apresentado. No lugar do apresentado. Pode colocar a goiabada. Fica bom também. Mais um palitinho aí de goiabada. Vamos cortar aqui. Mais um pedaço. Aqui para o recheio. Muito simples. Acho que não ficou dúvida nenhuma. Bem fácil. Eu vou enrolar aqui. Esse restante. Vou abrir o outro restante da massa. E vou fazer uma formada aqui. Para mostrar para vocês. Como que prepara aí. Para assar, né? Acho que não ficou dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Bem, já estão prontos aqui. Nossas salgadas, né? Eu tenho aqui uma forma, né? Uma forma que já está untada com óleo. Então, vamos colocar. Vamos colocar aqui uma distância. Aqui de pelo menos um dedo de cada um. Porque ele vai crescer um pouco, né? Vamos distribuir aqui. E vamos pegar aqui a nossa gema, né? Para a gente pincelar ele aqui. Bem pincelado. Tem aqui as gemas. Vamos desmanchar ela aqui. E vamos passar aqui bem passadinho. Porque a finalização aqui é super importante, né? Para o salgado ficar bonito, né? Vamos passar bem aqui. Quero ficar douradinho. Essa sua gema aí. Uma dica que eu vou dar para vocês. Se for usar aquelas gemas que eu fiz. Enquanto a gente compra os ovos aí com a gema branca, né? Que sem graça. Aí você pode colocar e pingar um pinguinho de café. Café que você pôr aí para tomar mesmo. Piga um pouquinho. Que ajuda a dar uma cor bonita aí no salgado. Essa gema minha aqui está bem morelinha. Está ótima. Aqui já está bom. E o que a gente vai colocar? Outra coisa que a gente vai colocar aí nesse salgado é o gergelim, né? A semente de gergelim. Para enriquecer aqui nosso salgado, né? Para agregar valor aqui que vai ficar bem mais bonito, né? A chama atenção. O gergelim é ótimo para colocar nesse tipo de salgado ou pães, né? Semente de gergelim. Se a gente compra 100 gramas dela, rende demais. Isso dá muito gergelim. Dá para a gente usar há muito tempo. Não sai caro. Fica barato. Vamos colocar em todos. E esse salgado ele é bom que cresça um pouco antes de assar. A gente não pode ficar bom de fazer aqui e já levar para o forno. Então vamos deixar aqui mais uns... Entre uns 10 a 15 minutos aí para ele dar uma crescidinha. Aí tem cerca de 10 minutos aqui que o nosso salgado está descansando, né? Então já cresceu aqui o suficiente. Está ótimo para assar no ponto. Excelente aqui para levar para o forno. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a temperatura aqui. Esse salgado ele deve assar ele em um forno mais quente. Não regulei aqui em torno de 250 graus, né? Já está pré-aquecido aqui em 250 graus. Então vamos manter aqui em 250 graus. Ligado no médio a parte inferior e o médio também a parte superior. No forno a gás convencional pode fazer do mesmo jeito. Liga no médio, deixa para aquecer pelo menos por 10 minutos e depois coloque. Ele não pode ser assado no forno aí menos do que 250 graus. Senão ele vai soltar o queijo para fora, sair tudo para fora. Então vamos aguardar assar ele. Assar super rápido, não demora não. Bem pessoal, nossos salgados já estão assados. Olha que beleza de salgado, gente. Olha o quanto fica bonito, né? Chama atenção. Então é um salgado aí que se vende sozinho, né? Olha que maravilha. Bem bonito mesmo. Assou aí em cerca de 10 minutos, né? Então assou rápido, né? Não demora para assar, assadinho por baixo. Não sai o queijo, ó. Perfeito o salgado. Uma maravilha, né? Salgado aqui excelente para vocês colocarem as bandejinhas, né? Vendendo as bandejinhas ou então aí no saquinho também, né? Que está certo também. Fica excelente. Pode ficar até de um dia para o outro que ele vai ficar ótimo. Porque não vai estragar, né? Então vamos naquela hora, aquela hora que eu tanto gosto, né? Que eu estou aqui esperando chegar essa hora aqui. Estou doidinho para comer esse salgado aqui, gente. Vamos despegar um aqui. Vamos partir primeiro, né? Vamos abrir aqui para vocês verem por dentro. Olha que beleza, ó. Faltou aqui. Eu acho que foi o café, né? Um cafezinho, mas não faltou a pimenta, não. A pimentinha está aqui, gente. Vamos tacar a pimenta aqui sem dó. Porque pimenta, gente, todo tanto é pouco. Vamos tacar a pimenta aqui com gosto mesmo. Vamos experimentar essa delícia, né? Hum! 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 Que que é isso? Hum! Está muito bom! Hum! Gente, essa massa é uma delícia. Que massa saborosa. Dá gosto comer. Hum! Hum! A venda é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom para você fazer em casa, hein? Se você não faz para vender, mas faça em casa para sua família, para seus filhos, para lanchar, né? Levar de lanche para a escola. Excelente! Muito bom! Vamos tacar mais pimenta aqui e comer o resto, né? Comer tudo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vai embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. E eu vou comer tudo aqui. Hum! Hum! Hum!